Apenas as mãos mais fracas, ele dá de graça. Mas eu estou só correndo aqui, eu estou perdido aqui. Isso é muito generoso. 21 mil, 21 mil não dá pra nada. Caralho! A espada é essa daqui, homo! O que foi que a espada ficou assim, homo? Caralho! Caralho! Vê se é pra vir pra cá, velho. Ou é esse braço? Caralho! Olha aí, mano! Aparecendo aqueles ninhos lá do... Eu zerei o Dysgon, né? É do mesmo jeito. Vou só pegar aquele negócio ali. Parece os ninhos do Dysgon, mano. Show! Ali é jogão, viu, Dysgon? Tu acha que é esse braço aqui? OK. E aí? Caralho! Caralho! Qual é o nome do braço? Caralho! 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 4 pedaços para formar um alb brabo viu é? oh cheveu 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 cheveu oh 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 cheveu O que é que não dá para pegar? O que é que é? Não, não. É puta que larga. Caralho velho Ele não sai daqui cara Caralho Caralho O que você acha? A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! Não quer dar para a Gost, ou você? Não deixa ele ir da maneira boa. A CIDADE! CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! E a CIDADE! O que você acha? De Life? O que tirou? Como você tem tanto poder? Você pode sair agora. Porque o poder que eu estava era ruim. É aquele do tempo? Eu não gosto daquele do tempo. Aí eu quebrei ele logo para ir para o outro braço. Você deveria vir ao lado. O seu corpo não vai durar muito mais. Isso... Eu não posso fazer. Eu tenho que ir. Caramba, B. Não se empurra. Se não, o bicho está baqueado. Você deve ir. Para onde o seu está. Por que? Por que você tem que... Essa é a minha última solicita. Tudo bem. Dante definitivamente vai nos derrubar. A cara dele, mano. Não... Tá? Não. Só caso, opa. Não tem sentimentos difíceis, galera, mas essa é a minha equipe. Confira-me, Nero. Essa vai ser um pouco demais para você. E aí, o Dante. Eu gosto de jogar com ele. As armas dele tudo apelando. 45 mil. Dá para me comprar alguma coisa. E é... Eu pensava que era o Dante. É com o Dante, mano. É com o Dante. É com ele. Eu vou jogar agora. Tá de coxa. Primeiro. 10 mil isso aqui mano? 5 mil formação de espadas 40 mil, vai lá mano é o da moto, é forte viu mano? 20 mil, 9 mil esse da moto é forte mano estou com 21 mil aqui é do chapéu? e ai pro líder? o canal secundário? o canal secundário é só postando lá algumas coisas compra o devil trigger, devil trigger? 9 mil, vou falar para comprar esse não dá mais não, é o que tinha devil trigger, qual é esse devil trigger mano? bora é de que? é de zumbi, de monstro, de vampiro, de demônio, globizome compra a devil trigger, a transformação dele eu comprei, ah tá falando é do dele né? eu sei que tá falando é do jogo, era um jogo mas eu já tenho uma transformação dele já é só apertar o L1 né não? bom ah velho, errei ah velho, eu pulei pro lado cara pulei pro lado cara tá errando aí, tá errando aí, é raro aí viu é raro aí ó é raro, erraram comigo aí eu pensei que era um jogo mano, que tu tava falando eu já tenho, é só apertar o L1 que ele se transforma eu acho que tá quase zerando, não tá? tá 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 quase errando, não ainda não? tá longe ainda olha aí ó, da moto aqui ó, é forte ó mano é sabe vai não 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 Dá bazuca! Quero o do murro! Quero o do murro! Reto! Não! Quero o do murro! Tinha o do murro! O do murro saiu! Não! O do murro saiu! Não! 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 Vai acabar com isso logo! É forte demais mano, isso aqui dele mano, é apelação mano, eu não vou botar mal chapéu não. Cara, por que que eu to com as mãos, com os pés? Eu to com a espada mesmo. O papel gasta muito assim. O papel gasta muito assim. Caralho doido. Caralho doido. É minha pelão bichinha. Nem sente. Tchau. Caralho doido. Caralho doido. Caralho doido. Caralho doido. Como é? Dá um toque na lógica Como assim? Vamos lá Não está falando certo não Eu tenho que ir para ali? Ah, fiz um bocado de coisa aqui Está em estilos? Como assim? Está ali Está ali Está no estilo 4 Eu deve ter colocado os pés Está ali Estão na si 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 Oh, mano Boa, mano. Ah, velho. Tô perdendo muita... Morreu no carpalho duplo, ó. Eu gostava quando era com um irmão, cara. Eu gostava quando era com um irmão, o irmão ficaria mais massa. Eu gostava quando era com um irmão. Ah, tá de sacanagem, O que é isso? Eu estou demorando. Ele foi aí. Tô com raio, velho. Tô com raio, velho. Não, velho. Morre não, velho. Ela tá indo atrás dela. E aí, Gabriela. E aí, Gabriela. E aí, Gabriela.